E como que eu desconfio, como eu devo avaliar uma prótese, seja ela biológica ou mecânica, não interessa. Você basicamente vai ter duas formas de fazer isso com uma abordagem ao seu paciente. Primeiro, no exame físico, baseado na ausculta. E segundo, na ecocardiografia, alguns parâmetros ecocardiográficos que você vai obter desse paciente e saber se você está diante de uma provável prótese normofuncionante ou de uma provável prótese disfuncionante. Ok? A gente vai falar sobre isso já já. Quando eu falo em ausculta desse grupo de pacientes, basicamente eu tenho alguns achados que são normais ou considerados, entre aspas, fisiológicos. Uma prótese não pode ser fisiológica, né? Ela já é um dispositivo externo. Mas são achados que nós esperamos encontrar. Como eu disse, toda prótese acaba tendo algum grau de estenose. Então vejam vocês que na ausculta desse paciente, com uma prótese normal, você acaba encontrando alguns ruídos, alguns sopros de baixa intensidade, que são sopros que sinalizam essa alteração da prótese. A prótese, por exemplo, uma prótese na posição aórtica, seja ela biológica, seja ela mecânica, ela vai gerar um soprio adjetivo pequeno, de baixa intensidade, de curta duração. Isso é o normal. Se você não encontrar isso, é que você deve pensar numa alteração. Por quê? Porque a prótese naquela topografia, independente da qualidade, ela acaba gerando algum pequeno grau de estenose. Porque a prótese não é perfeita. A prótese não é igual uma válvula nativa. E aí, nesse contexto, você vai, durante o exame físico, saber. Opa, tem um soprinho pequeno aqui, curta duração, sem estresse, é um sopro sistólico. Agora, se você encontrar coisa diferente disso, fique atento, pois você pode estar diante de uma disfunção de prótese. Exemplo, está aqui o seu paciente, colocou uma prótese biológica na posição aórtica. Você vai examiná-lo, está lá o ruidinho, bem curto, sistólico, formato de diamante, não causa estresse para você. E aí, você acompanha esse paciente e, meses depois, ele volta no seu consultório. E agora, você encontra esse tipo de auscuta. O sopro sistólico aumentou de intensidade e agora tem o sopro diastólico. O sopro diastólico não é esperado em uma prótese biológica na posição aórtica, independente da qualidade da prótese. Portanto, você provavelmente está diante de uma disfunção de prótese. A gente vai discutir quais são as possibilidades para disfunção de prótese, mas já liga seu alerta que isso não é o normal, não é o esperado no exame físico de um paciente com prótese, perfeito? Uma vez que você desconfia no exame físico, que algo está dando errado, você tem que solicitar a ecocardiografia. Quando? Basicamente, esses são os momentos que nós pedimos ecocardiograma para pacientes com próteses. Durante o procedimento, vai me ajudar no implante, então é eco intraoperatório. Antes da auto-hospitalar, para eu ter o conhecimento de como é a prótese nesse paciente, quais são os gradientes, qual é a área protética. Então, eu tenho que conhecer o baseline dessa prótese. Geralmente, um mês a um mês e meio depois, pois é a fase onde acontece o maior evento tromboembólico. É a fase que aquele dispositivo está entrando em contato com o sangue. Portanto, uma fase de maior risco. Você pode solicitar um ecocardiograma no final desse prazo para poder ver se está tudo bem naquela fase mais arriscada. E depois, você vai fazer esse acompanhamento anualmente ou na suspeita de disfunção de prótese. Aqui, a sigla que nós vamos usar algumas vezes é SVD, que é o Structural Valve Deterioration. A gente vai traduzir para o português como disfunção de prótese, perfeito? Então, vamos lá. O que você olha quando você vai fazer ecocardiografia? De forma bem geral, não estressa se você não é ecocardiografista. Ele está aqui atrás de conhecimentos clínicos, mas é bom saber. Eu vou ter que olhar a velocidade com a qual o sangue passa pela prótese. Se ele passa muito rápido, é sinal de que essa prótese está começando a estenosar. Eu vou olhar o gradiente dessa prótese. Se essa prótese está dificultando a passagem do sangue, ela acaba gerando um gradiente muito alto. Isso é sinal de disfunção. Eu vou fazer uma relação de velocidades. O sangue chegando na prótese e passando pela prótese. Se ele acelera demais na prótese, sinal de disfunção. É o chamado DVI. Eu vou olhar o orifício efetivo de fluxo. Por que chama orifício efetivo de fluxo, Tiago? Porque não é a área valvar, prótese não é valva. Então, do ponto de vista técnico, não deveríamos chamar de área valvar. Sim, área protética seria uma forma de fazer, mas o termo mais adequado que você encontra na literatura é orifício efetivo de fluxo, que é por onde passa o fluxo. E a movimentação dos folhetos ou estruturas móveis. Se você olhar uma prótese e tiver um folheto parado, isso já fala a favor de disfunção. Se você olha uma prótese e aquele elemento móvel da prótese mecânica está parado aberto, você sabe que tem alguma coisa de errado.